Saudações Netwebátricas, sejam bem vindos aqui ao meu canal do YouTube, portanto estamos aqui para mais uma loja do Fortnite, não é? Eu estava a jogar portanto, isto atualizou e eu cheguei agora aqui, e vemos aqui Friorenta, portanto é uma skin de Caval 2, 1200 V-Bucks, estão aqui uma descrição, agasalha-se para a batalha, parte do conjunto Curações Royal, apresentada no capítulo 2, temporada 1 e é reativo, portanto está uma skin de branca, claramente preparada para a neve, ve-se que tem ali um bloco de gelo, o que é lá dentro? Ai uma sardinha, long, bicho, isto é claramente baseado num urso polar, portanto tem ali uns emotes também na cara, deve ser parte do ser reativo, e de resto é uma skin normal, 1200 V-Bucks, traz esta mochila que é super fofa, tem aqui este pinguim super fofo, muito parecido àquele pinguim que existe da mochila do serviço para o Fortnite da China, não é? Mas eu acho que este é mais fofinho, ou então é baseado nele, não sabemos, mas pronto. Depois temos aqui o Machado Anárquico, é parte do conjunto Volume Máximo, apresentado na temporada 3, portanto, este é um dos machados mais característicos e reconhecidos do Fortnite, e este porquê? Porque o Volume Máximo traz também este Glider, Mergulho do Palco, é um Glider também conhecido, é um Glider quase lendário, não é? Quase, o que muita gente conhece esta skin, que foi apresentada na temporada 3, é o Volume Máximo, e pronto, é aquela skin que era rara, deixou de ser, a partir da temporada 6, coisa assim do género. Porquê que eu não comprei esta skin? Porque não quis, porque tenho a versão sombria, esta skin agora aparece, não vou comprar, porque a Epic Amp estar a clicar, para mudar de cor a skin, com 2 ou 3 cliques no rato, e nós damos 20€, não é para mim, ok? Portanto, tenho a versão sombria, mas não tenho esta, que é a original. Depois, temos aqui o Zero Eterno, também está de volta, portanto, isto quando a loja voltou do buraco negro, portanto, quando o Fortnite veio com um novo mapa, esta foi das primeiras skins para as armas e veículos que apareceu, portanto, o conjunto de ponto 0 apareceu tudo aí, e pronto, temos aqui, apresentado na temporada X, armas e veículos, parece também o Weather Nice, e não curto nada disto, é no barco, fica muito feio. Depois temos aqui o infinito, portanto, andarilho estelar, apresentado na temporada X, portanto, temos além a parte do... Isto é a personagem que é baseada nos portais, não é? Pfff... Também... Indecidos no Fortnite. Por falar nisso, eu acho que não há portais neste mapa, quer dizer que eles não comecem a aparecer, não é? A vitória está nas estrelas, é a descrição desta skin, 1500 V-Bucks. Temos também a picareta, atacante estelar, picareta estelar movida às estrelas, portanto, aquilo além do meio é uma forte estrela, portanto, um portal, um ponto de energia, e que surge uma pequena animação, assim, um pequeno tremelique, cada vez que usamos a picareta. 800 V-Bucks. Pronto, isto já estava. Agora este, crítico. Hum... Esta skin tem uma história, portanto, esta skin aparece muitas vezes durante o Halloween. E porquê? Hum... Porque... Não é por causa do Mestre do Mistério, não é? Por causa desta skin, que parece aqueles manequins de lojas com fato, não é? Não é isso. A skin até é fixe. Mas é por causa da mochila. Muita gente usa esta mochila, que é uma mochila animada, na skin do School Trooper. Portanto, eles metem aqui para ganhar mais algum dinheiro, não é? Porque isto esteve recentemente, no final de Outubro, ou seja, há um mês, esteve na loja. Já? Só para terem assim a noção. Depois temos o Enigma. Já? O Enigma também é armas e veículos. Vêem assim. Eu gosto de sempre ver como é que fica o barco. Já? O barco fica mais ou menos. E pronto. Depois temos a Estrelada. A Estrelada é aquela skin, também característica para... A Mochila Estrelinha. Faça um pedido. Isto é um conjunto apresentado na temporada X. Depois temos a escorpião. Quando apareceram as... Paraíso das Palmeiras. Apareceram também skins do deserto. Portanto, temos aqui uma destas skins. Existe um bundle com V-Bugs com esta skin. Não disponível em Portugal. E esta custa então 8 euros ou 800 V-Bugs. Depois... Temos o Mestre Michael. Já. Por acaso curto o E desta dança. Aqui um bom ritmo. São competências com bom ritmo. Basicamente, é uma dança. Fiz. Depois temos aqui o V-0 Fractal. Portanto, isto aqui... É o skin. É parte do conjunto ponto zero. Portanto, apresentado na temporada X. É uma skin animada. Para veículos também. Eu não gosto. Por acaso não curto o barco aqui muito com esta skin. Temos aqui. Mãos de Jazz. Tadá. E está fixe. Está fixe. Vamos fazer outra vez. 200 V-Bugs. Dois paus. Não é assim grande coisa. Depois temos esta linha da verredura. Portanto, isto é parte do conjunto trajetória. Apresentado na temporada 9. E nós na temporada 9. Na temporada 10. Tivemos então os robôs. Os robôs. Eu comprei esta skin para camuflar os robôs. Porquê? Porque nota-se bem que ela naquela parte do cenário que era a parte da neve. Dava para camuflar muito bem os robôs ao mesmo dentro de água. Portanto, é uma boa skin para camuflagem no mapa. E pronto. Esta é a loja para o dia 6 do 12 de 2019. Estamos quase no Natal. Estamos quase com o update de inverno. Vamos receber novas skins. Vamos receber mais umas cenas porreiras. Desafios e etc. Daqui a pouco começou. A Epic é nos encher um Fortnite de conteúdo para nos agarrar. Porque eles sabem que o pessoal dia 17, 18 vai começar as férias. Vocês, não eu. E pronto. Ah, e não se esqueçam de usar o meu código de apoio a um criador. NetWeb. Porque se usarem o meu código que estão a ajudar a mim. Eu poderei dar-vos coisas a vocês. Ou seja, por exemplo, imagina um giveaway. Em que eu hoje faço o giveaway. Vocês não são meus amigos. Para eu depois vos dar um presente. Vocês têm que me aceitar como amigo. Portanto, NetWeb Epic Games. Ou NetWeb Underscore System. Na Playstation. E o que é que acontece? Eu faço um passatempo. Quem ganhar esse passatempo. Ao fim de 3 dias. Aparece uma loja no Fortnite. A loja é atualizada. E vocês poderão escolher então. Um certo valor em VBugs. Dessa loja. Ok? Imaginem poderem escolher uma skin lendária. Yeah. Seria nice. Portanto, não me deixem de seguir nas redes sociais. Deixem o like. Partilhem. Ativem o sininho. Eu tento fazer sempre a loja quase todos os dias. E mesmo que não faça na hora indicada. Aparece posteriormente. Mais uma vez agora que NetWeb é essencial. Para participar nos giveaway's. Eu sou NetWeb. Espero que esteja tudo bem com vocês. NetWeb is off. Arrasem!